Agora a gente vai começar a falar sobre tecnologia. O setor de tecnologia, gente, é um dos pilares da economia aqui na nossa capital. Aí no episódio de hoje da série Pulsar e Prosperar Floripa, vamos mostrar para você e você vai saber mais sobre o investimento milionário que a CIF, que é a Associação Empresarial aqui de Florianópolis, vai fazer no desenvolvimento de startups. Vamos ver a reportagem. Considerada a Ilha do Silício, Florianópolis segue se fortalecendo quando o assunto é inovação e tecnologia. Cada vez mais, mais empresas surgem no cenário e buscam investimento e ajuda para crescer, se consolidar. Eu diria que hoje está faltando até capital. Tem muito mais oferta de empresas, startups e de empreendedores com ótimos projetos que efetivamente precisam de capital para fazer os seus negócios crescerem mais rapidamente. Uma demanda que a CIF, Associação Empresarial de Florianópolis, também quer suprir. A gente tem a oportunidade de olhar para esse cenário através de um fundo que tem essa expertise de alocação de recursos, apostar nesse cenário em que a gente pode ter profissionais cuidando desse recurso e investindo assertivamente em empresas que podem dar muito resultado no futuro. Para isso, surge a ideia de investir em fundos do setor. Após a aprovação de uma política de investimentos própria, a iniciativa pioneira tomou forma. Durante o Startup Summit, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do país, a Asif firmou uma parceria importante. Durante o evento, a Asif anunciou oficialmente investimentos de R$ 1 milhão em um fundo que trata de desenvolvimento de startups aqui em Santa Catarina, também no Paraná e no Rio Grande do Sul. No caso específico da Asif, o investimento é local, ou seja, vai para empresas aqui de Florianópolis ou também do Estado. Uma injeção de capital e também de ânimo para o fortalecimento dos negócios. A gente tem um pilar da identidade, um dos nossos locais, que é a melhoria do ambiente de negócios. E esse investimento é uma das ações pelas quais a gente entende que a gente pode apostar no empreendedorismo, no empresariado catarinense. E a gente sabe que através do empreendedorismo a gente tem a oportunidade de ter um crescimento novamente da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país, enfim. O dinheiro investido vai servir para fomentar o desenvolvimento de empresas. garantir capital de giro e a aquisição do know-how, um termo em inglês que significa, em tradução livre, um conhecimento de mercado, de ação. Pontos essenciais para o sucesso de uma ideia. Música 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 Música